Olá, amigos! Eu sou o Lucas Alves, diretamente aqui da Sama Cursos. E esse comunicado que a gente vai estar fazendo aqui para vocês é referente ao nosso novo professor, Alex Atush, referente ao curso de refrigeração doméstica, tá? Refrigeradores, curso básico e curso avançado, tá? Então, ele será o novo professor. Eu ando tendo alguns outros tipos de projetos, não vou estar mais aqui direto na Sama Cursos, no curso presencial, mas no curso online eu vou estar toda ativa. A gente vai fazer a gravação de um curso avançado de refrigeradores side-by-side, inverter específico, tá? E esse vídeo aqui a gente vai apresentar o nosso novo professor aqui da escola. Ele já foi um professor de Senai, bem conceituado, domina o assunto, sabe da cerejinha do bolo também, que nem eu, tá? Vocês podem ficar tranquilos, que eu estou no processo da minha vida aqui agora, eu estou com novos projetos, eu preciso engajar em algum segmento que acaba eu ficando um pouco preso aqui na escola devido a isso. Então, aqui a gente está mostrando, os equipamentos vão ser os mesmos, aqui a gente tem um refrigerador inverter, a gente tem side-by-side, no outro galpão também a gente tem outros equipamentos, o curso vai continuar normal, no mesmo ritmo, ele é uma pessoa que entende, se não entender, até melhor que eu, viu? Aqui a gente não está disputando conhecimento, é apenas uma apresentação, tá? E agora o nosso professor Alex Atush vai dar uma palavrinha aí para vocês. Tudo bem, pessoal? Primeiro, agradecer, Lucas, a oportunidade aí, eu sei que você foi o meu padrinho aí, né? Há um tempo você já tinha me indicado aqui e eu queria agradecer muito essa indicação, espero aí representar a altura, né? Eu acompanho também o Lucas, o Lucas é a mesma formação minha, né? Então, lá da rua, ajudante, carregar mala, carregar equipamento, né? E chegar até a sala de aula, então eu me identifico muito com o trabalho dele, porque eu também vim da mesma linhagem, né? Então, é um prazer enorme, obrigado pela confiança, Lucas. E estou vendo aqui o parque de máquinas, né? O laboratório, estou me familiarizando aqui com tudo e só tenho a agradecer e espero contribuir aí. E, ó, foi escolhido a dedo por mim, beleza? Então, assim, como a galera me segue, Instagram, YouTube, vê meus trabalhos, eu falo assim, bom, preciso colocar alguém ali para representar mesmo, entendeu? Não representar a Concertolândia, tá? Mas, assim, uma pessoa que entende, sabe o que está falando, fala a língua do técnico. Isso é o mais importante em sala de aula, ok, galera? Então, essa é a nossa mensagem que a gente está passando para vocês com o nosso professor Alex Atush, ex-professor do Senai, um excelente profissional, uma bagagem muito ampla. Então, vamos dar as boas-vindas para o nosso novo professor. E lembrando que em outubro, agora, já vai ter o curso básico e novembro o avançado já com ele, beleza? Então, galera, já está tudo alinhado, tudo certinho, inscrições abertas e é isso aí. E aí E aí E aí E aí